Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área e eu tenho a honra de chamar aqui Ana Bezerra para conversar conosco sobre a sua aprovação. Ana, tudo bem com você? Como é que você está? Tudo bem, professor Alisson, tudo ótimo. Maravilha, deu um pouco de trabalho aqui a gente conseguir parar, acho que muitas agendas, muitas atribuições no dia a dia, mas me fala o seguinte, Ana, tu passou em qual grande concurso? Passei no concurso da Prefeitura de Curitiba. Que ano que foi que isso aconteceu? Foi no ano passado, né? 2022. É, a prova foi em novembro de 2022. Qual foi a banca? Qual foi a banca? A banca foi a UFPR. UFPR. É uma banca bem complicadinha. Como é que você fez para estudar para esse concurso, Ana? Conta para a gente. Então, a última vez que eu tinha prestado um concurso foi há 30 anos atrás, então nunca mais tinha estudado. Deixa eu perguntar uma coisa, se não for problema, claro, quantos anos você tem, Ana? 60. 60 anos de idade? 60 anos de idade. A pressão que eu sei é que depois dos 40, 50, não dá mais para fazer concurso. E você fez e passou. Passou em segundo lugar, não foi? Exatamente. Na classificação geral, fiquei em segundo lugar. Valeu a pena? Muito, muito. Me conta, por quê? Valeu demais. Então, Alisson, situar um pouquinho, né? Por que eu fui fazer esse concurso agora? Eu fui concursada da Prefeitura de Santos, passei lá meus últimos 25 anos. Durante a pandemia, por várias situações aí, eu cheguei num limite que eu precisei parar de trabalhar. Eu estava concluindo mestrado e a questão da gestão da saúde ou a falta dela estava muito complicado continuar trabalhando. Eu resolvi pedir minha aposentadoria. Eu já tinha tempo para isso, já tinha idade, mas não tinha a menor pretensão. Foi por uma circunstância mesmo aí do momento. Mas eu parei e já com a intenção de dar um ano sabático aí e voltar à ativa, porque eu adoro o que eu faço. E também a mudança para Curitiba foi uma coisa pouco planejada, assim, um planejamento rápido, né? Minha filha já estava morando aqui, minha marido já estava aposentada, me aposentei e a gente veio para cá, para ficar junto aí durante a pandemia. E quando abriu o concurso, a inscrição para o concurso, eu falei, ah, eu vou tentar, né? E comecei a estudar de uma forma bem desorganizada, assim, estudando com apostila, né? E isso em agosto, quando foi no início de novembro, exatamente no dia 3 de novembro, a prova seria dia 27. Eu soube de uma amiga, por uma amiga que estava estudando para a professora, que existiam cursos online. Eu falei, meu Deus, ela falou, é. Aí eu descobri que eu estava estudando. Deu algum problema? No mês da prova, você descobriu que tinha um curso online. Exatamente, no mês da prova, dia 3. A prova seria dia 27. E aí eu falei, como assim? Eu descobri que eu estava estudando no esquema Idade da Pedra, né? Aí eu fui atrás, ela é professora, ela nem me disse que curso. Ela falou, dá uma pesquisada aí que você vai encontrar curso na tua área. Joga o nome do concurso aí da banca que você vai prestar, o que você acha. No dia que eu achei, eu comprei e no mesmo dia eu comecei a maratonar. Foi isso, assim. Só de conteúdo específico, tinham 600 horas de vídeo para assistir, né? E eu, literalmente, eu maratonei. Eu fazia exatamente tudo assistindo aula. E, assim, comia assistindo aula, dirigia assistindo aula, fazia tudo. E eu, ok. Eu falei assim, não. Aí você ficou muito lá dentro da entrevista. Eu falei, eu quero ser uma entrevistada. Por isso que eu estou fazendo questão de dar essa entrevista, entendeu? E porque valeu, assim, valeu muito a pena. Eu não teria passado se eu não tivesse feito esse curso. Isso, tenho certeza. Não consegui terminar o conteúdo. Até porque, assim, tinha muita coisa de legislação para ver, né? Tinha a parte portuguesa, que eu precisei estudar português, porque há muitos anos, né? Não me focava na questão de normas gramaticais. E dei uma boa passada também assistindo uma parte considerável do conteúdo específico. E, assim, eu fiquei muito feliz com o meu resultado. Mas, assim, fiquei feliz, surpresa, entendeu? Eu não tinha procurado nada de saber quantos inscritos. Eu sempre sei que os concursos são super concorridos e tal. Mas, assim, depois que eu fiz a prova, uma outra amiga perguntou. Ah, quantos candidatos? Eu falei, ah, sei lá, como é que eu vou saber quantos candidatos? Aí eu falei, é só você entrar lá no banco que você vê. Aí, quando eu vi, foram 2.627 candidatos para 15 vagas. Aí eu falei, estou fora, entendeu? Estou fora, tenho uma molecada nova, né? Que acabou de sair da faculdade agora, que está com tudo fresquinho. Assim, perdi a esperança, entendeu? Perdi a esperança. Como é que eu faço? Eu tenho uma mentoria onde eu falo todo dia para os alunos. Olha, vocês têm que estudar antes do edital, nada deixar para cima da hora. E aí vem você e fala, não, faltando um mês para a prova, eu vou maratonar. E deu certo. É porque, assim, eu dei tudo. Porque eu não comecei antes, porque eu não soube do curso antes. Eu estava estudando, lendo apostila. Então, eu digo que, assim, o papai do céu foi muito generoso comigo, mas é porque ele viu que eu dei tudo. Eu fiz o meu máximo, entendeu? E aí o resto, eu fiz a parte dele. Então, foi isso. E com uma banca que é bem travosa. Não é uma banca legal. O FPR não é uma banca muito honesta, digamos assim, com os conteúdos. Tem outras piores, mas a banca em si, eu lembro que uma prova foi, essa prova foi bem pesada. Foi, foi. Não foi uma prova fácil. Eu saí, assim, foram rigorosos em várias questões, entendeu? Em várias, assim, até o clima estava muito pesado. O clima estava pesado, estava desorganizado. No dia estava chovendo, eu fui fazendo um campus que tinha muitos prédios, eles davam uma informação na entrada e você ia para um lado, não era lá, sabe? Não podia usar nem relógio de pulso, relógio analógico, não podia usar. Então, assim, foram várias tensões, várias tensões, né? Não podia ir no banheiro depois de terminar a prova. Então, assim, foi um clima muito tenso, muito tenso. Então, por isso que eu fiz questão de encontrar o horário para a gente conversar, falar disso e falar para o pessoal, assim, estuda, vale a pena e ter um curso que norteia, vale muito a pena, porque fez muita diferença na minha vida. Fez muita diferença. Eu estou muito feliz de voltar para o mercado, voltar para a ativa. Eu amo saúde pública, né? Eu sei que trabalhei, assim, trabalhei muitos anos, né? Na saúde pública, fiz consultório em paralelo e tal. Mas, assim, eu estou me sentindo presenteada, entendeu? Com esse resultado. Vem cá, antes da gente falar. Só para você não me chamar, eu estou aqui na espera, todo dia olhando o diário oficial e tal. Pois é, não chamaram ainda? Não. Já chamaram em primeiro lugar? Não, não. A hora que chamar, vai chamar de montão, porque, assim, tiveram vários outros cargos juntos, né? De área da enfermagem, assim, tinha categoria que tinha 29 vagas no edital. Chamaram 220 na primeira semana. É. Então, assim, estão chamando muito. Teve para professor, já chamaram de montão. Será que para psicólogo ou seja assim? Vai chamar, vai chamar, porque eu acho que me parece, não tenho certeza, mas me parece que estavam com muitos funcionários de contrato, de outras formas, assim, né? E agora a ideia é efetivar. Caraca. A gente sabe que psicólogo não vai ser o top da lista de chamar, porque tem outros profissionais, neste mesmo edital, enfermeiros já chamaram bastante, técnicos de enfermagem chamaram muito. Aí tem médico, tem dentista, tem, se não me engano, o TO, tem outros profissionais também deste mesmo edital, né? E saíram outros vários editais, que foi tudo na mesma data, né? Então, a questão é uma máquina de contratar. Como é que fica a questão da aposentadoria? Tu já tinha uma aposentadoria antes? Vamos entrar dentro desse assunto para tirar até algumas dúvidas aqui? Sim. Então, no edital dizia, né, que para profissionais da saúde tem até o item lá da Constituição que é permitido. Assim, várias pessoas vieram me perguntar isso já quando eu falei que me descreviu, né? Então, o edital, eu não sei se sempre pode, mas neste edital, estava lá textualmente no edital dizendo que, de acordo com o parágrafo tal da Constituição para os profissionais de saúde, é permitido. Só para deixar claro, ela está acumulando, então, a aposentadoria vai acumular junto com, claro, o cargo aí na Prefeitura de Curitiba. Isso é possível, a Constituição fala isso, a própria legislação infraconstitucional vai dar esse direito. Não é em todo caso que é possível fazer esse aproveitamento. O que pouca gente sabe, na verdade, aproveitar o gancho aqui, Ana, é que nem todo cargo de psicólogo é considerado cargo no campo da saúde. Então, nós vamos ter psicólogo no campo social, por exemplo, que a natureza é no campo social. Tínhamos um caso no DF recente sobre isso. Outros, é no campo organizacional. No caso da Ana, não. E aí, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos, de verdade. É bom para caramba. Ana, o que a tua família achou quando tu passou? Olha, eu acho que a minha família é muito otimista, né? Eu acho que, assim, a pessoa fala, Ah, eu sabia que você ia passar, coisa do gênero, assim, sabe? Mas, assim, é uma torcida barra otimismo muito grande, né? E acho que, assim, quando os meus filhos achavam a loucura, eu, Ah, você vai trabalhar de novo, você já está aposentado. Eu falo assim, gente, mas não é bem assim, né? Porque, assim, o pessoal pensa que, assim, aposenta e aí você vai viver viajando. Mas, não, as pessoas não falam que, assim, você aposenta, você perde um X significativo dos seus ganhos, no caso, né? Pelo menos, assim, o que aconteceu comigo. E, assim, eu tenho vontade de trabalhar porque eu gosto do que eu faço, entendeu? Eu me realizo com o que eu faço. Então, assim, eu sinto que, assim, apesar de já ter 60 anos, eu sinto que eu tenho ainda o que, né? É, contribuí, eu tenho, como diz no popular, leia para queimar. E aí é isso. É isso, assim, como eu te falei, né? Eu vim para Curitiba meio que no susto da pandemia. Foi uma coisa não programada, mas eu sentia que tinha coisas boas me esperando aqui. E a aprovação desse concurso, sim, foi, para mim, um presente. Que eu sei que já está postado, né? Aquela coisa, assim, eu sei que vai chegar, né? Não sei ainda quando, mas já estou sentindo o gostinho, já. Tá lá, tá lá. Espero que logo você seja chamada. Mande para mim o termo de posse, né? Você assinando lá o termo de posse direitinho para a gente poder divulgar aí nas redes sociais. Ana, vamos imaginar que você está conversando com jovens de 40, 50 anos de idade que estão pensando o seguinte. Nossa, tem a galera que acabou de se formar na faculdade, tem uma memória melhor, consegue se concentrar mais e tal. Por que eu deveria fazer concurso? Então, eu acho que realmente, né, esse é um aspecto que pesa, né? A gente pensar que a turma está saindo os jovens, mais jovens que nós, estão saindo aí no conteúdo fresquinho e tal. Mas também tem a nossa experiência acumulada, né? Profissional e de vida, né? Que eu acho que ajuda a ponderar algumas questões, né? E eu acho que, assim, mesmo que a gente não esteja o tempo todo estudando, né? Para concurso, a vida vai nos preparando. A gente vai acumulando coisas na nossa bagagem, né? Então, assim, teve muito do curso, teve muito, 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 muito mesmo do curso. Mas teve coisas que também foram da minha experiência, foi da minha vivência profissional, né? Da minha vivência pessoal aí, que ajudou e que achou algumas coisas. Então, eu acho que a gente não deve temer, né? Os que são jovens há menos tempo que nós, não. Acho que tem que encarar. A galera se compara bastante e acaba se sabotando nesse sentido. Eu costumo dizer que o pessoal da área da psicologia tem uma autoestima muito baixa. E aí, qualquer coisinha... Não, não vou concorrer. Ah, a remuneração é muito alta. Ah, tem pouca vaga. Ah, é o FPR. Ah, tem concorrência. Ah, a concorrência é baixa. O pessoal é muito qualificado. E aí, qualquer coisa derruba. Qualquer coisa derruba. A gente está numa safra muito boa de concurso e está aprovando gente com 60 anos de idade, gente com 23 anos de idade, gente com todas as idades. Eu acho que eu tive o prazer de aprovar uma aluna nossa, uma colega queridíssima, com 65 anos, na Secretaria de Saúde daqui do DF. E aí ela, com aquele gás, eu quero trabalhar, eu gosto disso, tal, tem acho que uns 5, 6 anos já. Deve ter esse ano outro concurso aqui no DF nessa área. Mas, assim, você traz uma jovialidade muito boa, uma cabeça muito boa, que tem gente com 30 anos de idade e não tem. Que é aquela coisa. Eu gosto de trabalhar, né? Eu tenho um propósito, tenho um significado para isso. E qual que é o seu propósito dentro do serviço público, Ana? Eu acho que é dar utilidade para a bagagem que eu acumulei ao longo da minha vida profissional. Porque, de verdade, eu fui me formando, me especializando em várias coisas aí dentro do serviço público. Eu já havia trabalhado antes, ainda quando estava na minha graduação, eu trabalhei como cargo administrativo, escriturária, na Prefeitura de São Paulo. Depois, eu, de formada, eu fiz um concurso e entrei para a Secretaria Estadual, né? De São Paulo também, e, assim, foi o meu primeiro emprego como psicóloga. E eu fui aprendendo, eu fui acumulando conhecimento, né? Então, eu acho que hoje a minha vontade é essa, é dar utilidade para essa bagagem, né? Eu trabalhei também com a formação de serviço, né? A formação com o pessoal de várias categorias profissionais aí, né? O meu... Fiz uma especialização em formação, trabalho em rede, né? Eu fiz o meu mestrado em ensino em ciências da saúde. Então, é isso. Eu fui entrando por esse universo, fui mergulhando aí, né? Aproveitando as oportunidades que eu tive. Eu quero dar utilidade para isso. Galera que está com 23 anos, vocês estão concorrendo, vocês concorreram com a Ana, vocês viram a bagagem dela. Então, ela já começou antes, ela já tinha um know-how aí antes, dentro do próprio processo seletivo e acho que também da cabeça fria. Eu costumo falar que esse processo de concurso é como atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos. Eu só fico ali, eu não sei o que vai acontecer depois, não sei quem vem antes, a história de cada um que veio antes. Mas, nesse processo em si, para você conseguir fazer o que você fez, de baixar a cabeça e viver essa imersão de 20 e poucos dias só estudando, olha, eu conto nos dedos, as pessoas conseguem fazer isso sem surtar, sem ter vontade de sair matando todo mundo, brigar com todo mundo e tal. Já dou os parabéns aqui antecipadamente. E quero saber como é que você fez para se organizar, porque foi muita matéria em pouco tempo. Eu sei que você tem uma cabeça boa, mas e a organização? Como é que foi? Olha, eu não sei se eu consigo te dizer que teve uma organização ou não. Eu acho que, assim, eu fui meio... Desculpa, não tenho uma metodologia para dizer. Eu fui olhando os assuntos que eu achava que eu precisava ver, precisava me aprofundar mais. Teve vários vídeos que eu coloquei numa velocidade maior, porque eu precisava ganhar tempo. Eu me sentia realmente correndo contra o relógio, entendeu? Então, o que eu dava conta de entender lá na velocidade 1,25, 1,5, eu ia. Claro que tinha coisa que eu precisava voltar, precisava ouvir de novo. O que eu fiz mais exercício foi de português, né? Que eu precisava. Escrevia para tudo enquanto é lado. Escrevia papelzinho aqui e ali e tal. E era isso, assim, eu desde dirigir, fazer comida e fazer unha com fone de ouvido. Tudo que dava para fazer, ouvindo alguma coisa, eu fiz, entendeu? E foi num momento, não foi num momento super tranquilo, não. Porque parece essa coisa, né? Ah, está aposentada, está com o tempo todo para isso. Foi num momento de vida familiar, com os grandes desafios, né? Minha filha teve um diagnóstico de linfoma logo depois que eu me aposentei. E, assim, quando eu fiz a inscrição, ela estava internada para fazer transplante de medula, né? Então, assim, foi no meio de muita tensão, de muitas angústias, de muitas outras coisas que eu tive que, né, com a conta também. Então, é por isso que eu falo. Tem muito de um presente divino aí no meio disso também, sabe? Eu dei tudo o que eu tinha dentro, né, daquele contexto. O dia que eu comprei o curso, eu chamei meu marido e minha filha, só moramos nós três hoje em dia. E falei, olha, é o seguinte, eu fiz um investimento alto, eu fiz uma prestação e comprei uma coisa em dez vezes. E não é para mim, não é para o meu uso pessoal, é para melhorar a nossa condição. Então, estou dizendo o seguinte, eu vou, assim, não vou estar para, né, o que eu puder me afastar. Eu vou me afastar, vou me isolar, dentro do possível, né, para estar me dedicando, para estar estudando. E era isso, eu comprei umas coisas que eram mais rápidas de comer, entendeu? Porque não tem muito como contar que alguém ia ficar fazendo comidinha para mim, porque eu ia estar estudando, né? Aí comprei uns atum, comprei umas coisas que dava para eu preparar rapidinho, entendeu? E foi isso, eu realmente otimizei, né, esses vinte e poucos dias aí. E posso dizer que Psicologia Nova me ajudou muito. Eu já comentei isso em um grupo de psicólogos, o pessoal que passou do concurso, né, mesmo alguns que passaram em colocações mais para frente e tal, algumas pessoas se reuniram, fizemos um grupo de WhatsApp, tal, a gente troca umas figurinhas. E eu falei para o pessoal, já falei do curso, falei, olha, gente, galera, vale muito a pena, tal. Aí uma outra colega falou, ah, eu também já fiz, passou bem em um outro concurso, né, tendo estudado com vocês. Então, eu acho que é isso. Fico bastante feliz. Nós não tivemos tantos alunos nesse concurso, né? Eu brinco que em alguns estados, parece que o povo da área da Psicologia gosta de estudar ou por curso presencial ou com material que tem na própria faculdade. Você, Ana, foi um exemplo. Você pegou o que você já tinha, não vou pegar, vou juntar, procurar esse tópico daqui, vou tentar aplicar. E se você pega isso na área do direito, por exemplo, acho que em nenhuma região do Brasil, nem no estado do Brasil, isso só acontece. Pô, vou fazer um concurso para analista, para não sei o quê, não sei o quê. Tem cursos especializados que vão te deixar ali na cara do gol. Mas a gente tem Paraná, Rio Grande do Sul, acho que esses são os principais. Eu converso com alunos, não, não, peraí, fiz uma faculdade muito boa. Eu já tenho uma experiência e tal, e tal. Só vou resolver prova, para tentar. Às vezes, outra, pode ser que dê certo, claro, mas, às vezes, outra, eu mostro lá o resultado. É o primeiro lugar. Ah, Silvio, deixa eu te falar, fazer um comentário com relação a isso, de você falar nesta região. O concurso, ele foi um concurso municipal, mas, assim, tem gente do Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Tem esse pessoal que a gente está conversando, tem gente do Rio, tem gente de Belém do Pará, tem gente da Paraíba. Exato, exato, exato. O concurso é o principal, é para atuar aqui, mas foi concorrência com gente do Brasil inteiro. É, é um concurso bom, concurso bom. Espero, novamente, eu digo que chame logo. Que lição de vida que você deixa para quem está te assistindo? Que exemplo que você acha que está deixando para quem te acompanhou nesse tempo todo? Ah, eu acho que é, que vale a pena a gente tentar. Eu acho que a gente, quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa acreditar, né? E precisa tentar, precisa fazer a nossa parte. Porque, assim, o máximo que eu posso fazer é a minha parte. Eu não posso nunca, em nenhuma área da vida, eu não posso fazer a parte do outro. Mas a minha parte eu posso fazer o meu melhor, que não é o perfeito. Enfim, né? Mas é o melhor. E eu acho que é acreditar. Acreditar que é possível. Porque se a gente fica nessa, ah, mais, né? Tem várias outras variantes aí que eu não posso controlar e que, né, talvez não dê. E aí, se a gente não tenta, né? Foi tudo, assim, muito nesse intuito mesmo de acreditar, de pegar grana curta e fazer inscrição, de, sabe, parcelar o curso porque não dava para pagar de uma vez. Eu ainda falei assim, eu vou estudar, eu quero terminar de pagar esse curso já com salário, entendeu? Do resultado. Mas eu não sonhava que tinha, que a concorrência, eu sei que a concorrência sempre é grande para concurso, né? E para psicólogo, é difícil até ter tanta vaga, porque, assim, 15 vagas é bastante vaga se a gente for pensar em concursos de psicologia, né? Mas ainda bem que eu só fiquei sabendo do número de inscritos depois, porque aí deu uma murchada. Eu falei, putz, 2 mil, que é acertada? Estou fora. Tu não entrou em nenhum grupo de WhatsApp? Você estudou lá, focada mesmo? Não, focada? Antes, eu não tive contato com ninguém, assim, eu não estou há tanto tempo na cidade. Então, assim, da minha área profissional, eu não conheço ninguém aqui, né? Não conheço. Não conheço ninguém da saúde, não conheço. Então, foi uma coisa mesmo assim. Soube que abriu a inscrição e fiz, e não tive contato, não tive troca com ninguém antes. Esse grupo que surgiu foi depois dos aprovados. Maravilha. Eu vejo uma mulher forte, determinada, disciplinada, e que acho que talvez se soubesse da concorrência, ia continuar do mesmo jeito. É, mas eu preferi ter essa vez depois, sabe? Vem cá, tu pensa em continuar estudando para concurso? Ah, e Alisson, não. Além de determinada, é sincera. Assim, pode ser... Não, é que assim, né? A minha vida teve algumas mudanças que foram meio que no susto, assim, né? Nasci em São Paulo e tal, tinha vontade de sair de São Paulo, mas eu pensava, assim, que era uma coisa muito para frente. Quando me aposentava, saí de São Paulo. Aí, soube do concurso de Santos, prestei, porque naquela época estava aquele boom que Santos era modelo de saúde mental, com o total, trabalhava na saúde mental, morava em São Paulo, mas trabalhava no Imbu. A galera toda da unidade que eu trabalhava foi prestar algum curso, porque todo mundo queria, quando fosse gente grande, trabalhar em Santos. E aí, eu passei, né? E aí, quando eu fui chamada, mudei para Santos, né? Amei Santos, fiz uma vida lá, criei os filhos lá e amava, amo aquela cidade, achei que eu vivia o resto da vida lá, né? Aí, veio uma pandemia e vários fatores no entorno, né? Tomei uma decisão, assim, difícil, bem difícil de vir para Curitiba. Primeiro, porque eu detesto o frio, né? E... Vim porque eu não pensava em sair de Santos, mas, enfim, vim para cá e aí aconteceu isso. Então, assim, neste momento, eu não penso. De repente, alguma coisa pode acontecer e pode me levar para outro lugar. Eu meio que já me sinto se entregue ao que o destino estiver preparando, entendeu? Faz parte. Para a gente encerrar, né? Claro, já começo agradecendo muito a sua insistência para nós estarmos juntos aqui. Conciliar agendas é muito difícil, muito complicado, mas eu acho que, resumindo, eu gostei muito da sua determinação mesmo e cabeça para a vida. Tu tem uma cabeça muito madura para a vida. E, enfim, para quem está nos assistindo, imaginando que esse vídeo fique aí no YouTube durante 10, 20, 30 anos, no Instagram, por exemplo, para quem está nos assistindo. que lição de vida que você deixa para essas pessoas? Olha, eu acho que a primeira coisa é a pessoa fazer uma opção profissional que faça sentido para a vida dela, né? Porque se o trabalho for uma coisa árdua, pesada, eu acho que, assim, trabalhar numa coisa que a pessoa não gosta, não importa em que área que seja, mas eu acho que a profissão precisa ser uma paixão na vida da gente para a vida ser mais leve, né? Porque a gente vai trabalhar mesmo, né? Vai ter que trabalhar. Então, trabalhando no que a gente gosta, eu acho que a gente já sai aí no lucro, né? O salário nem sempre é aquilo que a gente acha que merece, enfim. Mas eu acho que eu tive uma grande oportunidade na vida antes foi escolher a profissão que eu quis, né? E poder, assim, lutar para conseguir aí essa formação. E aí, eu acho que é isso, né? E balanceando aí, né? Sempre a coisa de acreditar naquilo que você quer, que já que você quer é sim uma possibilidade, se você... Acho que qualquer coisa que a gente imagina, se a gente imaginou, é possível, né? Se a gente imaginou o que quer, é possível. Ter persistência, eu acho que na minha vida uma coisa que me ajuda também é, assim, prestar atenção nos sinais, né? Acho que, assim, é uma coisa um pouco de dar atenção para a intuição, a decisão, né? A decisão de parar de me aposentar não foi uma coisa fácil naquele momento, foi muita terapia, né? Para ajudar nessa decisão, né? Foi uma decisão difícil, essa mudança grande na vida foi uma decisão difícil, mas, no fundo, eu tinha uma intuição de que era, assim, para eu dar aquele salto, era um salto para o desconhecido, mas que era para eu dar aquele salto, que mesmo que fosse difícil, ia dar tudo certo depois, né? Iam acontecer coisas boas. Então, acho que é isso, assim, né? E para a galera que está começando, é, mira com o objetivo e vai que uma hora as coisas vão acontecer do jeito que você imagina, ou às vezes até muito melhor do que você imagina. Nem tudo a gente controla, né? Não, não, de jeito nenhum. Acho que estando com energia boa, a coisa acontece. Muito obrigado, Ana. Qual que é o seu Instagram? Eu não uso Instagram. Ok, tudo bem. Eu até tenho, não vou saber te dizer aqui, posso te passar, porque eu realmente não posso. Eu fiz o Instagram para conseguir ver algumas coisas, né? Que hoje em dia todo mundo só manda coisas pelo Instagram. Eu sou antiguinha, né? Então, eu ainda fico ali muito presa no Facebook. Foi uma boa vantagem você não ter Instagram durante a época de estudo. Nem Instagram, nem ficar no WhatsApp direto. Eu tenho que confessar aqui que todos os meses que a gente abre a mentoria, metade dos alunos, eles vêm com excesso de rede social. Então, eu brinco, vamos mensurar aí quantas horas você passa por dia no Instagram, no TikTok, tal, tal, no WhatsApp. e aí tem aluno que passa cinco, seis horas, picadinho. Estou trabalhando, cuidando do filho, fazendo isso, fazendo aquilo e aí estou dois minutos aqui, dez minutos ali, não sei o que, chega cinco horas no final. Enfim, problemas da contemporaneidade, né? É complicado, é complicado. Mas muito obrigado, Ana, de coração. Valeu mesmo. E eu te agradeço também por essa oportunidade, viu? Eu acho que é isso, né? Acho que vale a pena a gente compartilhar as coisas que a gente vive, porque quando alguém olha para uma experiência do outro, não é que vai fazer igual, mas, assim, às vezes, algum pontinho pode ser que sirva para alguma coisa. Deu certo, deu certo. Ana, fica com Deus. Eu quero poder contar de novo a sua história daqui a mais uns dez anos. Quando você estiver com 70 anos lá, revolucionando a Prefeitura de Curitiba, vou ligar para você. E aí, Ana, o que você fez de bom? Me fala. Eu acho que essa sua experiência, sua cabeça boa, vão trazer bons futuros para a Prefeitura que está ganhando uma excelente pessoa, uma excelente profissional. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, nosso bate-papo aqui e talvez a próxima entrevista seja de algum de vocês. Escrevam aqui embaixo se vocês tiveram alguma dúvida com relação à história da Ana ou o concurso dela ou qualquer coisa sobre o concurso. Fiquem bem à vontade. Aqui ainda é o Psicologia Nova, eu continuo sendo professor Alisson Barros. essa aqui ainda é a Ana Bezerra e nós temos uma coisa em comum, nós amamos o que nós fazemos. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, obrigada. Boa sorte para vocês que estão estudando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.